Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 11 versículos 28 a 30 Naquele tempo tomou Jesus a palavra e disse Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados Sob o peso dos vossos fardos e eu vos darei descanso Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim Porque sou manso e humilde de coração E vós encontrareis descanso Pois o meu julgo é suave e o meu fardo é leve Podemos imaginar, irmãos e irmãs A quantidade de pessoas que iam atrás de Jesus E podemos acrescentar àquelas multidões Que a ele acorriam Todas as outras multidões Que no correr dos séculos e até hoje Acorrem a Jesus e vão aos lugares onde se encontra a sua palavra Onde está a oração Onde alguém anuncia a verdade do Evangelho Onde as pessoas se sentem bem em comunidade E quando nos aproximamos de tais situações e lugares Nós experimentamos aquilo que ele diz no Evangelho O descanso para as nossas almas E curioso, ou muito mais do que curioso, importantíssimo É que quando alguém se aproxima de Jesus Ele propõe um segmento estrito Que vai incluir também a cruz Vai incluir exigências muito fortes Que se encontram em seu Evangelho É um julgo É uma responsabilidade que ele nos oferece Nosso Senhor não fica apenas passando a mão em nossa cabeça Mas ele nos introduz na sua própria vida E se queremos ser discípulos Vamos atrás dele E passaremos também pelas mesmas situações Pelas quais o Senhor de nossas vidas passou No mundo onde nós nos encontramos E qualquer época do mundo Não só o nosso Mas falemos do nosso tempo Nós teremos dificuldades, provações, apertos Muitas coisas que precisam ser superadas Ser vencidas No entanto, todas estas coisas Podemos alcançar a vitória Se formos bem realistas Colocarmos o pé no chão Se colocarmos em prática a palavra de Jesus Não será uma mágica Mas é a consequência De que eu enfrento Luto para vencer os obstáculos Coloco todas as minhas forças A minha inteligência Os conhecimentos Mais do que tudo o amor E ponho tudo isso A serviço da verdade Comprometendo-me com ela E o resultado É que nós Não consideraremos a nossa vida Como um peso Mas como uma experiência Gratificante De amor a Deus E de amor ao próximo É a palavra de vida eterna Amém 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 A CIDADE NO BRASIL